Olá, muito boa noite. Que Deus abençoe você e também a sua família. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e estamos aqui para mais uma oração da noite especial. Que Deus abençoe você que tem orado comigo aqui todas as noites. E que Deus abençoe também a todos os que estão inscritos aqui no canal. Você que não é um inscrito, eu convido você agora para antes da oração, clicar no botão aqui abaixo do vídeo e inscrever-se. A sua inscrição é muito importante. Quando você se inscreve no nosso canal, nós estamos orando diariamente por você. Você faz parte aqui do nosso canal e nós temos um compromisso de orar para Deus abençoar você. Então, se você está passando por algum problema, ou você gosta, se sente bem com orações, então clique no botão abaixo do vídeo e se inscreva. Faça isso agora, porque se deixar para o final, nós acabamos esquecendo. Então, se inscreva no nosso canal, acione também o sininho, todas as notificações, para você não perder nenhuma oração que for colocada aqui. Antes da oração da noite, nós temos aqui um versículo da palavra de Deus para meditarmos no nosso coração. E o versículo é esse, Salmo 27, versículo 5, que diz Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo. A nossa oração da noite especial será para Deus te dar a vitória em todos os sentidos. Vamos falar com Deus? Fica comigo aqui até o final dessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Salvador, Senhor, é no nome de Jesus Cristo que nesse momento nós nos colocamos diante da tua santa e poderosa presença para a nossa oração da noite especial. Nós aqui, meu Pai, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de poder falar contigo, de poder abrir o nosso coração para o Senhor. O Senhor disse que quando nós estivéssemos mal, nós poderíamos encontrar o alívio no Senhor, meu Pai. E é por isso que essa oração da noite, ela tem sido uma bênção para nós. Porque depois de um dia de dores de cabeça, de problemas, de nervosismo, de tristeza, podemos orar ao Senhor antes de dormir, meu Pai. E eu peço que nessa noite o Senhor venha visitar essa pessoa que precisa de uma resposta. Essa pessoa, meu Deus, que está muito agoniada porque está necessitando de uma resposta. Uma resposta para a vida dela. Uma resposta para a situação que ela está vivendo. Então, coloca, meu Deus, as tuas mãos que são poderosas e venha ajudar essa pessoa a vencer e ter essa resposta. Abençoe essa pessoa que precisa dormir. Ela precisa dormir para estar com a cabeça boa amanhã, meu Pai. Mas muitos não dormem. Muitos estão cada dia mais tomando medicamentos. e estão ficando piores não melhoram. Então, eu peço coloca as tuas mãos, meu Pai que são poderosas para que essa pessoa possa ter uma noite de sono abençoada e restauradora. Coloca a mão naquele filho que não está em casa naquela filha protege aonde ele estiver coloca a mão naquele marido esposa que era para estar agora junto com essa pessoa mas não está. Então, aonde ele estiver que ele venha ser visitado e tocado pelo teu poder. venha também, meu Deus colocar as mãos na vida financeira dando uma solução para as dívidas abençoando essa pessoa que tem algo para vender ou está esperando algo para comprar essa pessoa que está desempregada essa pessoa que está muito endividada já fez vários empréstimos e cada vez está pior ajuda dando uma solução para ela, meu Pai. Cura também essa pessoa que sofre com insônia depressão ansiedade síndrome do pânico cura essa pessoa que está com uma doença grave que o médico disse que não tem cura que ela vai ter que se conformar liberta do vício que também é uma doença meu Pai. Ajuda essa pessoa a reconstruir a vida dela porque cair o ser humano cai mas são poucos os que se levantam mas ajuda essa pessoa a reconstruir a vida dela ajuda ela meu Deus a vencer todas as barreiras e as dificuldades venha dar sabedoria venha dar entendimento venha dar ânimo venha dar forças venha proteger venha guardar e venha iluminar os passos dessa pessoa meu Pai. Eu te peço Senhor Jesus a benção a benção para todos os que deixam o seu pedido de oração aqui nos comentários do canal abençoa esse que não pode dormir que trabalha agora à noite cuida dele cuida dela meu Deus em nome de Jesus nós entregamos essa noite nas tuas mãos e te agradecemos em nome do Pai em nome do Filho em nome do Espírito Santo amém e graças a Deus agora respira fundo e diga graças a Deus essa noite já está na mão de Deus e ele estará com cada um de nós você já se inscreveu no canal se você ainda não fez isto por favor clica agora aqui no botão abaixo do vídeo inscrever-se para que a gente possa ajudar você porque é o que acontece quando a pessoa se inscreve quando a pessoa se inscreve aqui no nosso canal então ela está querendo dizer com isso que ela quer ajuda que ela precisa de oração então clica agora no botão inscrever-se abaixo do vídeo acione também o sininho todas as notificações por quê? porque se você se inscreve mas não aciona o sininho quando nós colocarmos novas orações você não é avisado então acione também o sininho e você que quer agradecer é grato com as orações se sente bem vê uma sinceridade deixe o seu like que você já está ajudando que Deus abençoe você que Deus abençoe a sua família que Deus te proteja vão aparecer aqui mais vídeos de oração aqui fica com Deus boa noite Deus abençoe você 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 Amém.